É uma surpresa para o Edio Babado. É uma surpresa para o Edio Babado. Eita, que babado, Edio. Que loucura. Ai, Edio, pega aí não. Edio, parou, parou o barulho. Eu estou passando. Silêncio, caravana, de favor. Quem está feliz, dá um grito. Edio, vou ser uma pessoa que adora contar piada, não é, gente? Vou ser uma pessoa muito bacana, não é, gente? O Edio é um rapaz que é muito educado, não é, gente? E aqui só tem gente bonita e alegre, não é, gente? Cada um vai me dar mil reais para mim e para o Edio, não é, gente? Edio, passada, Edio. E agora o que acontece, Edio? Estamos juntos. Oxê, estamos juntos. Agora vem cá. E aí o coco está seco. Está boiando. Não é para tocar no gato, né? Não, não. Não toca no gato, né? Você ganhou o teste da bacia? O teste da bacia. Sim. Todo mundo. Mas como assim o teste da bacia, Edio? É o seguinte, a mulher quando viaja. Sim. O que ela faz quando chega em casa? Sim. Para ela saber se o cara foi fora ou está tranquilo, ela pega uma bacia d'água, bota o cara e manda o cara sentar. Se os testículos boiarem, já sabe que o cara foi fora, lascou. Por isso que eu sempre ando com uma bolinha de chumbo. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Aplausos, aplausos, porém, aplausos. Eu sou o parçal. Agora, Edio. Estamos juntos, estamos juntos. Que fôlego é esse? Mas agora, Edio, veja só. Nesse momento muito importante, eu acho que você deveria escolher aqui cinco pessoas para participar de uma brincadeira. Quem você escolhe, Índio? Vamos lá. Conte para nós. Luquinha. 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 Quem mais? Caio. Caio. Pera aí, Caio. Eu vou aqui. Caique. Caique.